Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Bom pessoal, eu sou o Fernandinho do Acordeon, para os que já estão no meu canal, já me conhecem, conhecem o meu projeto, né? E como o meu canal aqui posta música, cultura e também algumas dicas, sempre na intenção de ajudar os colegas, né? De compartilhar um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos aí, trabalhando com música, né? Bom pessoal, no meu canal aí, sempre surge, tanto no canal, quanto as pessoas às vezes me mandam mensagem no meu WhatsApp perguntando Fernandinho, como que eu limpo minha sanfona? Como que eu deixo minha sanfona brilhando, sem estragar o instrumento, né? Sem estragar o celuloide, essas partes delicadas da sanfona, como que eu faço para limpar? Então eu resolvi fazer um vídeo hoje, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu quero te mostrar alguns passos, tá? Mas assistam o vídeo aí até o final, que você vai aprender a forma que eu limpo as minhas sanfonas E alguns colegas, eu diria para vocês que eu acho que mais de 70% dos sanfoneiros que têm seus instrumentos, eles limpam dessa forma, tá ok? Quero começar para vocês apresentando primeiro essa cera, tá? Olha, cera de polir automotiva, não sei se vai dar para vocês lerem, tá? Mas a lata é muito conhecida, tampinha vermelha, você vai chegar lá, olha Cera polidora automotiva com silicone e carnaúba Tá ok, pessoal? A joia dos polidores É uma cera, ela não é muito barata, ela custa uns 20, dependendo da sua região, vai pagar uns 30 reais aí De 20 a 30 reais Mas é uma lata aqui que vem com 500ml, dura bastante, nossa Essa aqui acho que é a minha segunda lata que eu compro já há tempão que eu venho usando Aí você vai ter essa cera Essa estoupinha é aquela mesma estopa Vai ter um saquinho aqui É aquela estopa que é usada nos funileiros, né? Eles usam para polir os carros Pessoal, não estou fazendo comercial dessas marcas não, tá? Estou ganhando nada com isso não, é gratuito também Mas está até aqui a bandeira para que vocês comprem, né? Algo parecido, né? Se não igual A cera também não estou fazendo comercial da cera Mas é porque é a mais recomendada, tá ok? Aí você pega uma buchinha dessa que é para você pegar e adicionar a cera Você vai aqui fazer isso aqui, ó Olha só Com a lata aqui, né? Aí você vai vir Vai vir aqui no instrumento E vai passar um pouco de cera E vai meio que pulindo Não precisa esfregar muito não, viu pessoal? Você vai vir Vou até levantar aqui para mostrar para vocês Passar um pouco de cera Aí vem com essa buchinha aqui Que é a segunda buchinha essa aqui É para você tirar essa cera Quando você tira a cera Automaticamente Aqui você já tem o polimento O instrumento já começa a brilhar Fernandinho, mas aí Como que eu limpo as partes mais Delicadas do instrumento? Deixa eu levantar aqui a sanfona O que você vai fazer? Você vai usar um pincel Pincel Você compra aí na casa de material E você passa No meu caso aqui Eu não consegui encontrar o pincel com acabamento todo Do cabo aqui Borrachado Então ele tinha aqui um Um ferro para segurar Eu passei uma fita isolante É uma dica também bacana Para não estragar o instrumento Às vezes você está passando aqui assim, ó Para você tirar os pequenos detalhes assim E aí o pincel pega no instrumento E pode estar assim Arranhando o seu instrumento Então para você não arranhar o instrumento Você vem com isso daqui E você pega um pouco Do que? O mais tradicional aqui Que é o lustra móvel Você pode comprar aí De qualquer uma marca Pega um pouquinho de lustra móvel aqui Você dá uma melecadinha aí No seu pincel assim Dá uma melecadinha no seu pincel E aí você vem passando Nessas partes mais delicadas do instrumento Passando aqui E vai limpando aqui Numa franela, né? Vai passando aqui E limpando na franela O meu não está muito sujo A sanfona Porque Olha, esses detalhezinhos Ah Tudo Esses mais profundos Com pincel Mas esse pincel Não está tirando O meu nome aqui Seja da Escandalo Da Excelsa Não limpa legal Fica sujo Aí entra Esse terceiro item aqui Uma escova velha de dente De preferência Uma escova que tenha Os pelinhos mais durinhos, né? Pode comprar nova também O mesmo procedimento Você vai melecar aqui No lustra móvel, né? Ou até na cera E vem Aqui, ó E você vai passar ela assim Tá vendo? Ó Passa assim Limpou Porque para tirar o excesso, né? Está limpando Pode passar tudo Você vem aqui com a franelinha E dá o acabamento Tá ok? E hoje aqui é o dia Dessas meninas aqui Hoje é o salão de beleza delas Dessa Da Eagle também Que eu vou dar uma limpada Aquela escandalizinha Nacional Também vai passar por uma Uma bela limpeza E pessoal Para o vídeo não ficar muito longo É isso, entendeu? O fole Fernandinho O que eu passo no fole? No fole, pessoal Eu só passo um pouquinho De lustra móvel, tá? Lustra móvel Com uma franela Passa um pouquinho No fole aqui Assim Depois venho com essa daqui Secando bem Tirando todo o excesso É só o que eu passo no fole Na baixaria aqui Também aqui Para polir aqui A mesma coisa Essa cera aqui Passa com uma das bochinhas Ok? E depois vem com a outra Na bochinha Tirando o excesso E deixando tudo polidinho As partes metálicas aqui Você passa bastante franela, tá? Passa a cera Depois vem com a franela Para tirar bastante Deixar tudo sequinho Para não estar enferrujando Então é isso aí, pessoal Se você acha que esse vídeo foi legal Se acha que te ajudou E você pode estar ajudando Outros colegas Você compartilha esse vídeo aí Com seus colegas Que tem sanfona Tá ok? Não se esqueçam De se inscrever aí no canal E clicar no sininho De notificações Deixar ativado Para que você receba Algumas dicas Que a gente tem aí No canal E outras que virão Tá ok? Para você que está chegando Agora no canal E não conhece o nosso canal O nosso canal é De música, cultura E também Dicas Entretenimento Relacionado Aí a música Ao nosso forró O xótio baião Um forte abraço Desse amigo de vocês Fernandinho do Acordeon E até o próximo vídeo aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.